Deixa eu mostrar outra arquitetura Essa arquitetura se chama Model View Controller Vocês já viram isso provavelmente, né? Estudaram isso provavelmente lá em Anet São Objeto, alguma coisa assim, não? Em algum lugar aí, né? Então vocês já sabem o que é Model View Controller, não sabem? Todo mundo sabe o que é Model View Controller? Tá Aí, a ideia do Model View Controller, ele é um estilo arquitetural Que você divide em Model, View e Controller, tá certo? E, bom, tem várias representações O Model representa o modelo de dados O View, a parte de apresentação E o Controller é a parte que faz a ponte entre o Model e o View Certo? Ele é um... Então, você tem o Model Sempre representa o acesso aos dados Ou a representação dos dados O View é a parte de apresentação E o Controller é essa interface entre as duas coisas Certo? Bom Tem várias representações disso Na verdade, alguns acham que é como se fossem camadas Mas, na prática, não são necessariamente camadas Eles são... Esses três caras, eles são interligados De uma certa maneira Tá certo? Existe uma interligação Assim, ó Se vocês verem os vários Né? E é interessante você ver Que as várias arquiteturas Apache Structures Structures Ou, por exemplo Sistemas de ERP Todo mundo... Eu falei sobre ERP aqui, não falei? Que são aqueles sistemas Que gerenciam os vários processos de uma empresa Né? Eles trabalham muito com a ideia de MVC Tá vendo? Eles separam Né? Eles tem uma camada de MVC E aí tem componentes mesmo Olha os componentes aqui, ó Então tem um componente Quem é que pode me dar um exemplo de componente de View? A gente viu o componente de View? Ah, que legal E aí? Componente de View É alguma coisa que plota Que apresenta alguma coisa, né? A gente viu o Model É o cara geralmente que tá ligado aos dados Que recupera os dados Representa os dados E a gente viu o Controller Vocês acham que filtros Aqueles filtros Seleção Podem ser considerados o Controller? Pode, né? O Controller é o cara Que vai fazer a ponte Entre um e o outro Assim, né? Que vai pegar esse cara Vai ligar naquele Vai fazer, né? Vai fazer a... O Paranauê funcionar, né? Vai conectar Tá, conecta Biga e tal Então você pode ter em várias modalidades Essa arquitetura de MVC Tá Então a tarefa 5 Que vocês vão fazer agora E quando vocês terminarem Vocês podem ir para o Lush Que é a tarefa de Vocês vão pegar as bibliotecas que eu fiz E vocês vão organizar elas em MVC Tá certo? Bom, então Quem quiser ver o resultado Então Esse cara aqui é Model Certo? Esses dois do meio são Control E esses dois de cima são View Esses dois eles apresentam os resultados Tá certo? Esse cara aqui Representa os dados É o Model, né? São os dados E esse cara faz a parte de Controle Se a gente for classificar aqui Ele acabaria sendo Controle Tá certo? Deixa eu colocar aí Não, não, basta não É... Qual é o controle? Você tá falando o quê? Não, eu tô falando esses caras do meio Nesse contexto Esses caras do meio Acabam sendo controle Acabam fazendo processo de controle É isso, só que foi ver Mas quando eu não ничего Eu vou me dar lá Porque ela já sabe Que diferente Tudo vai me dar lá Porque eu chego